Boa partida, Loroçã! Boa partida, Gui Nato! Excelente! Mais uma vez, mais uma vez, saudando a todos, os colegas, amigos que estão aqui conosco, é uma satisfação enorme, obrigado, Loroçã, saudação especial a você e aos demais colegas da Linway Consulta, em que estão sempre apostas aí, prestando apoio, fazem o esforço de preparação dessas nossas lives e estão sempre apostas, né, pra nos ajudar ao longo desse encontro. Muito obrigado, fico feliz. E fico feliz que, uma vez mais, eu vou arriscar dizer que a gente está acertando na escolha dos temas, porque parece que Lin em negócios não corporativos, Lin em pequenas, médias empresas, é um tema de interesse, porque nós temos aí participação já agora, e recém iniciamos nosso encontro, de 30 colegas. Então, assim, parece ser uma questão super relevante, de forma geral. Eu quero é reforçar isso, ao longo dessa hora e pouco, que nós vamos passar juntos. Eu quero reforçar a vital importância pra economia, de forma geral, pras organizações, com este perfil. Então, é isso que eu pretendo explorar. Bom, então, sem muito mais delongas, eu já vou começar a navegar pelo material. Vou fazer assim, ó. É uma fala, né? De novo, eu sempre digo, né? Eu digo isso até pra mim, policial, assim, não é uma aula, porque você sabe que eu também sou professor, e professor, consultor com essa militância na academia, tem as cacuetes, né? De achar que está dando aula sempre. Mas não é assim. Hoje é um bate-papo, assim, tem que ser sempre um bate-papo, né? É difícil, né? Porque a gente não... Na prática, na prática, eu estou aqui no monólogo e tentando capturar alguns inputs de vocês via chatbox, enfim. Mas é uma fala que tem mais essa pretensão, né? De ser uma conversa com amigos. Por isso que vocês estão vendo aqui, eu vou colocar em modo apresentação já, já. Está compartilhado com todos aqui a minha tela? Está, né? Agora está. Sim, Nato. Tranquilo. Excelente, excelente. Obrigado, gente. Então, eu apelidei essa nossa conversa de limpar pequenos negócios. Se vocês quiserem, né? Também dar uma variada nesse título, limpar pequenas e médias empresas, né? Enfim, na verdade, na verdade, eu mirei assim, ó. Não fui rigoroso nisso, nessa seleção do corte. É assim, aquilo que não é a grande empresa. Quem não são grandes corporações, que é o que a gente está acostumado a militar, eu queria olhar para essa fatia, grande fatia, né? Da nossa economia, da nossa atuação, nossa atividade econômica. Aquelas organizações que a gente não classificaria como grandes negócios. E aí, como é assim, porque o Lean está muito associado com grandes empresas, grandes multinacionais, grandes players internacionais, eu queria... O subtítulo é uma provocação, claro, né? Pretenciosa provocação. Derrubar a crença de que linha apenas para grandes corporações. A gente sabe que não é. Eu quero trazer elementos para nós reforçarmos esse ponto de vista. É para toda qualquer organização. É para toda qualquer organização, um banco final. E eu falo, me permitam, com toda a nossa necessária, modéstia e humildade, nós somos um pequeno negócio. A Lean e o E-Consult é um pequeno negócio, uma pequena empresa. E nós fazemos um esforço grande para aplicar o Lean System. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou olhando para as evidências objetivas. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa câmera daqui. Vou mostrar para vocês no meu... Vou ver se consigo mostrar. Lá, vocês estão vendo lá, gente? Isso ali é o nosso Miero Cabor. Ali, no nosso quadro de controle e de gestão à vista, está o A3 da Lean Way, o plano de negócio da Lean Way, o A3 de capacitação do Nugnato, está o plano A3 de mídia, de presença digital, está o nosso plano de ação do Task Force, que são as ações que a gente está mirando nesses três meses de reclusão de pandemia. Então, assim, isso é uma expressão, obviamente, uma pequena expressão, mas é a expressão dessa crença, dos elementos, das práticas, do Mindset Lean. Então, eu falo de cadeira, falamos de cadeira, nós somos um pequeno negócio. Dá para aplicar, sim. Então, é disso que eu quero falar, mas eu quero trazer outras experiências reforçadoras. E eu vou mostrar para vocês no dia que eu fui buscar isso. Bom, então, é por isso. Esse é o plano de fundo, por isso desse título, que tem esse caráter até provocativo, derrubar crença. Enfim, vamos lá, então. É importante comentar que, como eu vou falar, vai aparecer muita questão vinculada à gestão, obviamente, gestão de negócio, modelo de gestão de negócio, sistema de gestão de operações, estratégia, mas eu preciso balizar, preciso, na verdade, ser bem objetivo na definição do escopo do que eu vou tratar aqui. E eu achei que fosse facilitar para nós todos, se eu dissesse o que eu vou tratar, pretendo tratar o que eu não pretendo abordar aqui. Podemos abordar e deixar endereçado para um outro momento, se os amigos e amigas tiverem interesse, mas o que eu não vou abordar. Estratégia de negócio, estratégia de operações. Quais querem ser as operações, manufatureiras ou de serviços. Aí eu recomendo, e eu tenho isso aqui comigo, para ajudar quem tiver interesse específico, aí tem que ver Peter Drucker, Porter, Brown, Lemming, Watson, Mintzberg, e outras referências na área de estratégia de negócio e estratégia de operações. Não vou falar de plano de negócio. Há três de implementação para micro, pequena e média empresa. Aí eu vou remeter aos especialistas, Donelas, Bossidi, Ramsharan, Prahalad Hamel e o próprio Sebrae. Não vou também trazer para vocês nenhum roadmap, nenhum roteiro para implementação do sistema Lean em pequenas e médias empresas. Aí tem que buscar as referências lá no Liker, no Mail, no Shook, e na própria Linway, claro, nós temos um roteiro, mas eu não vou apresentar isso, eu não vou ser prescritivo, faça assim. Não, nós vamos falar sobre essa condição. Qual é a condição das empresas com esse perfil, pequenas e médias empresas, e o que esse modelo de referência, o Lean, talvez possa fazer? Talvez não, seguramente pode fazer por essas organizações, mesmo com esse perfil. Ah, e aí o que eu pretendo, então, tratar com vocês, trazer para vocês, discutir com vocês, os elementos-chave, aspectos-chave para o sucesso da implementação do sistema Lean em pequenas e médias empresas. Então, o que eu pretendo trazer? Eu pretendo trazer elementos dos modelos mentais que estão por trás do que a gente chama de sistema de gestão de operações, modelos mentais, princípios, as abordagens práticas, mecanismos, elementos, ferramentas. Eu pretendo trazer isso para a nossa discussão. Vamos tentar identificar, né? Eu vou trazer alguns exemplos de empresas e aí vamos tentar identificar se ali a gente consegue perceber os modelos mentais que estão por trás, os princípios, abordagens recorrentes. Isso é algo que eu pretendo, sim, para a nossa reflexão. Eu pretendo, obviamente, trazer exemplos de aplicação do sistema Lean em pequenas empresas. Eu devo dizer a vocês, aos amigos, amigas que estão me escutando, que a Lean e Consulting, eu sou um profissional que atua há 35 anos no mercado. Sou engenheiro, metade dessa trajetória, os últimos 18 anos, fazendo consultoria. Mas eu devo dizer a vocês que o nosso histórico, o histórico da Lean e Consulting, o meio histórico como profissional, foi sempre em grandes empresas, atuando como consultor, mentor, enfim, em grandes organizações. A organização pequena na qual eu dirijo, esse pouco conhecimento que a gente reúne, é a minha própria, na Lean e Consulting. Então, por quê? Porque a gente não tem uma coleção de experiências da casa, eu fui lá buscar no Japão. As experiências, os exemplos de pequenas empresas que dão certo. porque decidiram aplicar um modelo de gestão de operações, um modelo de negócio, à luz do sistema atuado de produção, à luz do Lean e Consulting. Vou trazer para vocês quatro desses exemplos. E eu já antecipo vocês, são exemplos, eu acho que o Ouroçã já teve, alguma delas já teve até a chance de me acompanhar. Você sabe que eu faço aquelas missões técnicas ao Japão todo ano, e essas que eu vou mostrar, são essas quatro, são empresas que eu costumo incluir no roteiro das missões técnicas. As empresas que a gente visita, nos nove dias que lá permanecemos, aparecem essas também pequenas empresas, não é só grande empresa. Então, a gente percebe que tem empresa competitiva com um perfil diferente, a gente vai aprender com elas também. Então, eu venho trazer essas quatro pequenas empresas para a gente ver o que é que do Lean a gente consegue identificar ali e de comum, elementos comuns. Então, esse é o segundo aspecto que eu pretendo trazer e tratar. Eu pretendo também discutir, refletir, talvez mais refletir do que propriamente discutir, porque o tempo é escasso nesse momento, mas falar de impactos, os impactos. Ah, o Ouroçã já acabou de lançar aqui a enquetezinha? Perfeito, excelente. Então, eu pretendo como último aspecto aqui é tratar os impactos para o bem e para o mal. os impactos de fatores típicos dessas empresas com esse perfil, pequenas e médias empresas. Que fatores são esses? Escala, é uma escala muito menor das grandes corporações, complexidade, de forma geral, menor do que as grandes organizações, claro, disponibilidade de recursos infinitamente menor, agilidade muito frequentemente, infinitamente maior, flexibilidade maior, engajamento supostamente potencial maior, identidade com os valores do fundador, isso é determinante, potencialmente maior. Que impacto isso pode ter na adoção, do modelo, no sucesso, na adoção e implementação do sistema ali? Putz, eu sei que é um pouquinho de pretensão, mas vamos fazer um esforço para a gente explorar isso, porque eu acho que daqui aqui tem palo para a manga. Ok, gente? Então é isso. Vamos ver então se eu avanço aqui. Vamos ver. Às vezes dão umas travadas, né, Lourão? Mas realmente... Ah, bom, agora foi. Então, eu vou falar dos pequenos e médias empresas aqui no Brasil, claro, né? Mas deixa eu usar o contraponto, eu vou trazer exemplos de empresas pequenas no Japão. Deixa eu dizer onde é que essas quatro que eu vou trazer para vocês, elas estão inseridas. Olhem só como é que está lá também essas pequenas empresas no Japão. Então, elas são assim, olha gente, quase quatro milhões, quase quatro milhões de empresas com esse perfil. Ou seja, 99% das empresas, das organizações no Japão como um todo são pequenas e médias empresas. 70% dos empregos formais, e a grande massa dos empregos no Japão são formais, então 70% está nessas quase quatro milhões de empresas, até nos 30% nas vendas de corporações. Metade do PIB, metade da agregação de valor está, resulta dessas empresas pequenas e médias. Olha só, isso é um, começa a aparecer aspectos que nos intrigam aqui, essas empresas apresentam um desempenho de apenas em termos de produtividade, da mão de obra, geração de riqueza, de valor por terreno, por capita, por cabeça, apenas 45% das referências nas grandes corporações, menos da metade da produtividade. E olha só, outro aspecto preocupante, obviamente, para o cenário, para o governo, para as organizações, para a economia japonesa, houve uma redução nos últimos 15 anos, nos últimos, em 15 anos, até 2014, foi quando eu consegui levantar, em 15 anos, reduziu 21% o volume de pequenos negócios. Eles enfrentam sérios problemas, eu não vou entrar nessa seara, tem trabalhos espetaculares, deem uma olhadinha ali embaixo, vocês estão vendo ali, é SME Support Japan, ali vocês vão encontrar material super bom e outros links, se quiserem entender um pouquinho melhor qual é a situação dessas empresas, o que está provocando esse baixo nível de produtividade, esse decréscimo na representatividade, os desafios, as grandes dificuldades que eles enfrentam, está lá, vale muito a pena dar uma zapiada, dar um pulo lá, quem tiver interesse. Então, o que eu gosto de dizer, e eu vou usar esses elementos como contraponto, para olhar para o nosso caso, o caso das empresas aqui no Brasil. Olha, então, assim, os pequenos negócios também lá no Japão enfrentam sérios problemas, vou ter aqui, very hard time, de fato, não é fácil ser pequeno negócio no Japão, não é fácil, mesmo no Japão, então, poxa vida, mas então, mas não é assim, não é LIM, todo mundo não é LIM lá, não, de maneira alguma, mas, no entanto, há aquelas que são competitivas, que estão vivas, estão crescendo, atuando, inclusive, no cenário internacional, exportando, essas são competitivas porque fizeram algumas escolhas, eu quero trazer quatro delas para vocês, nessas, essa amostra está aqui, nessas que fizeram a escolha de ser competitivas, são competitivas, dentre elas, eu não sei se os amigos, quem é que está nos acompanhando aqui agora, nós temos 38 colegas, numa das lives anteriores, talvez, uns três semanas atrás, eu trouxe uma delas, a AVEX, quem veio falar para a gente foi o CEO da AVEX, como é que eles estão enfrentando essa crise, sem nenhuma, com impactos brutais em redução de receita, mas sem nenhum impacto na força, na força de trabalho deles, ou seja, preservando todo o time, investindo pesado em capacitação, treinamento, se preparando, novos produtos, desenvolvendo novos produtos, revisão de portfólio, coisas extraordinárias, é uma delas, uma pequena empresa enfrentando bem essa condição que seguramente vai fazer muita empresa mesmo lá no Japão quebrar. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, o cenário não é assim. Ah, Guinato, mas Lean, claro, Lean é aplicável em pequenas empresas no Japão, porque é o Japão, é bem difícil lá, bem difícil. Bom, e aí, olha o nosso caso, a gente tem mais ou menos assim, o dobro de empresas aqui, mais do que eu dou, 9 milhões de micro e pequenas empresas aqui no Brasil, 52% dos empregos formais estão nessas empresas, lá no Japão que vocês viram, vocês vão lembrar dos números, 70%, aqui é 50, é menos peso, 27% do PIB estão nessas pequenas, nesses pequenos negócios, metade do que a representatividade das empresas lá no Japão, eles agregam mais valor, 40% da massa salarial está aqui, nesse perfil de empresas, e olhem só, gente, isso é do SEBRAE, 20% da produtividade das grandes empresas, de forma geral, e típica, as empresas pequenas têm 20% da produtividade se comparado às referências nas grandes corporações, então é muito pior do que o caso das empresas que não é bom, lá eles têm, como vocês lembram, 40% da produtividade das grandes corporações, aqui é metade do desempenho deles lá, então é bem preocupante nos dois casos, e olhem só, a gente está agora num momento de crise, e eu fui buscar numa pesquisa, que está ali no pé desse slide, uma pesquisa do Ross e do Tyson, uma pesquisa brasileira do pessoal, pesquisador de Santa Catarina, eles pesquisaram o desempenho e a atuação das pequenas empresas numa crise recente, em 2015, então eles fizeram uma pesquisa bacana e eu extraí, trouxe um pouquinho de alguns achados deles para cá, então 100% delas, fizeram uma enquete com eles, 100% respondeu que sofreram nesse ínterim, além de perder negócio, além de perder receita, concomitantemente, olha só que desgraça, desculpe, termo chulo, um aumento entre 5% e 20% dos custos de produção, cara, isso aí para muitas delas, não é só o que eu coloquei, uma grande fatia da margem, na verdade, isso aí determina, é fatal, é letal, aumento, redução de receita, ou seja, você perde escala, nós temos aí um impacto, na perda de escala, um impacto no custo unitário de fabricação por conta disso só, e mais, tem um aumento dos custos de fabricação por força de majoração de preços de insumos, então é letal, e aí eu trouxe o que eles fizeram para enfrentar essa crise e provavelmente estão repetindo isso, então está aqui, o que fizeram foi isso, e assim, é uma receita conhecida de todos nós, e essa receita que está aqui não é receita de pequena empresa não, de pequeno negócio, a gente está vendo aqui iniciativas que a gente, em qualquer organização de qualquer porte, toma no caso do enfrentamento de uma crise, cortar gastos necessários e não urgente, óbvio, reduzir custos de produção, readequar as estratégias e o quadro de funcionário, a nova demanda, a nova dimensão da demanda, fazer um esforço para capacitar e treinar os funcionários, que é preciso segurar no time, reforçar a gestão da qualidade, qualidade de atendimento, eliminar produtos esse baixo giro no portfólio, é um momento de fazer uma limpeza no portfólio de um mix de produtos oferecidos, cessar investimentos, puxa vida, você tem redução drástica de receita, cessar investimentos é uma medida recorrente, reforçar promoções e divulgação, ofertas, promoções especiais e renegociar dívidas com os inadimplentes, você ia bater a porta daqueles que têm contas a pagar para esse pequeno negócio e ver se consegue trazer isso como receita, então é isso que as empresas fazem, e aí a pergunta que eu faço é, isso é recorrente, foi o resultado dessa enquete, mas isso é recorrente, aí tá bom, e onde é que entra o Lean aí? Puxa vida, gente, eu, óbvio, que eu não tenho um rigor científico aqui como os colegas condutores dessa pesquisa que tiveram, mas aqui, ó, eu não tenho, eu não tenho dúvida em afirmar e marcar que seis dessas nove iniciativas é Lean na veia, porque o Lean modelo, o Lean é um modelo que serve de arca bolso para a condução de várias dessas iniciativas, corte de gastos necessários ou não urgentes, vai focar no motainai, vou falar um pouquinho disso mais à frente, né, vai reduzir custo, olhar para sete pernas, derrubar custo, abordar o target costing, enfim, readequar a estratégia, quadro funcionários, rebalancear, capacitar, treinar funcionário, hito zucuri, né, desenvolver pessoas, ter dar mil na veia, capacitação, reforçar a gestão da qualidade, qualidade do atendimento, de toca, pocaioque, eliminar produtos embaixo do portfólio, análise do portfólio, análise de engenharia, análise de valor, financiador, enfim, eu não, eu tenho absoluta convicção que o modelo de gestão de operações, também é arca bolso, para essas outras iniciativas, você sai investimentos, você forçar promoções, e negociar dívidas, com inadimplentes, mas eu diria assim, que qualquer, qualquer modelo de negócio, permite, vamos dizer, encaixar essas, as iniciativas que eu não marquei, ok? Então assim, o Lean entra, exatamente, para servir de arca bolso, de esteio, para essas ações que a gente, são ações ou contramedidas, né, de enfrentamento emergenciais. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está relacionando com essa pesquisa dos colegas de Santa Catarina. Eu quero dizer, gente, que o Lean não é um modelo de gestão para navegar em calvaria. Não é isso. Ele é muito mais um modelo que permite ajustar e manter o curso rumo ao norte verdadeiro. Essa é uma linguagem corrente, uma linguagem conhecida, de quem milita nessa área. Então, é um modelo exatamente talhado para isso, para ajustar e manter o curso em direção ao norte, mesmo em um mar turbulento. Então é isso. Poxa, isso aqui são ações, né, para enfrentamento de uma turbulência? O Lean tem que aparecer como isso tem. Eu mostrei para vocês há pouco o meu, Mielo Cabor. Está ali. A gente está ancorado, né, nos A3, no plano de implementação, FOLOB rigoroso. Eu não sei como é que a gente ia fazer se não tivesse esse arcabouço, né, esse modelo por trás. Que é o modelo, né, do sistema Lean. Enfim. Bom, eu gosto muito de dizer, esse slide aqui aparece em muitas das minhas falas, né, os amigos já estão cansados de ver, né, mas a questão que eu chamo a atenção aqui, alavancando o desempenho superior, eu vou mostrar que modelo é esse, mas não só para grandes organizações, para qualquer organização, de qualquer perfil, pequena, média, empresa e de qualquer natureza, indústria, indústria, comércio, serviço. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, e que tem servido, né, para substanciar, porque o Lean System é importante, né, para as organizações que se empenham na implementação, tipicamente as grandes, mas também vale para as pequenas. O que que é isso? É olhar, fazer todos os esforços, mas sempre a digestão, sempre olhando para sobrevivência, longevidade do negócio. Depois eu vou relacionar, eu vou trazer um dos exemplos, vai bater nessa tecla. Longevidade do negócio. Ou seja, longevidade do negócio está associada, decorrente de crescimento, capacidade de crescer. Capacidade de crescer é possível. Eu chamo a atenção, né, do investidor, do dono do negócio, de forma que ele destine recursos para sustentar esse crescimento. E aí eu preciso gerar um negócio lucrativo. Então, a lucratividade está na base. Como é que eu gero lucratividade? Eu tenho a preferência do mercado. Eu tenho a preferência daqueles clientes que eu já atendo, dos mercados que eu já atendo e dos mercados que eu não atendo ainda. Isso é. Ganhar a preferência é competitividade. Simples assim, gente. Então, eu não posso baixar a cabeça e perder de vista isso, né? Que é longo prazo mesmo. Pessoal, a gente, às vezes, não sabe que longo prazo... Não, porque... Cara, longo prazo é o dia a dia, é o que se faz no dia a dia. Constrói essa via, pavimenta essa via da competitividade, da lucratividade, crescimento e sobrevivência. Então, não é... Ah, então, longo prazo... Não, a gente não tem tempo para pensar no longo prazo. Tudo que você faz no curto prazo, você está bem concatenado, né? Desdobrado, roxinha encarando e aí, né? Está levando, está pavimentando a via para o longo prazo, né? E aí, aqui eu faço a chamada. Como é que eu ganho preferência? Através de promover, mexer os ponteiros dos fatores competitivos. Então, aí, esses quatro... Esses quatro são só... Claro, outro dia, ou acho que ontem, ontem, um colega, não era conveniente ampliar os fatores competitivos? Não, isso é modelo... Claro que sim. Se eu quiser ser rigoroso na representação, claro. Tipicamente, um negócio tem quatro, cinco, seis, sete, oito, por vezes até mais fatores competitivos, que se... Frequentemente, com uma hierarquia importante entre eles, dependendo do mercado, dependendo da atuação, enfim. Aqui é uma representação genérica dos quatro clássicos. É qualidade, como qualificador, como ganhador de... Como preço, como qualificador, como fator ganhador de pedido. Agilidade, flexibilidade. Tem outros. Sustentabilidade, tem... Acuraça. Tem uma série de outros fatores. Isso aqui é só para mostrar que eu ganho preferência se eu mexo ponteiro naquilo que interessa, que salta o olho do mercado, do cliente. E que ele... Opa, isso me interessa. Opa, esse cara aqui, ele é mais ágil que os concorrentes. Ele é mais flexível. Pô, ele tem preço, qualidade. Entende? Assim, isso é que é determinante. Isso aqui é determinante. E é isso que justifica todo o esforço que nós, como gestores, especialistas, engenheiros de produção, enfim, fazemos em cima desse quadrinho que aparece aqui abaixo, o modelo de negócio, os métodos de gestão a serviço desse modelo de negócio. Nós atuamos aí, gente. Nós atuamos aí com os esforços de Kaizen, melhoria incremental e contínua, feito hoje, amanhã e sempre por todos com o mínimo de investimentos. É Kaizen. Combinado sempre que possível com o Kaikaku, a inovação, o breakthrough, o rompimento. Então, eu entro com essas iniciativas de atuação, de upgrade nos métodos de gestão para promover no modelo de negócio reflexos nos fatores competitivos que chamem a atenção do mercado e nos dê a preferência. Simples assim. É isso que justifica. Não posso baixar a cabeça. Por isso que eu digo, tudo que se faz no curto prazo, o Kaizen que eu faço hoje, amanhã e sempre, tem que estar vinculado com essa visão de longo prazo. É assim. Então, não tem outra forma de dar sentido a esse esforço que a gente faz no dia a dia. Para toda e qualquer transformação que se faz na organização. Então, é isso. Essa é a chamada. E aí, claro, como eu estou dizendo a vocês todos que eu estou defendendo aqui que o modelo Lean é um modelo aplicável, mesmo para negócios menores, aqui tem uma representação bem típica, conhecida de todos os amigos, amigas, bem esquemática, simplificada, claro, do sistema Lean, sobretudo no nível do Lean Manufacturing. Então, a gente vê o cliente no mais alto nível e atendido com produtos e serviços a mais alta qualidade, preço competitivo o mais rapidamente possível. Sustentado por dois pilares, just in time de doca, e aí uma base, com os vários construtos ali. Aí, eu me dei conta, refletindo, que às vezes pode passar pela cabeça assim, pô, Guilherme, mas isso aí tudo, isso aí tudo, cara, precisa, isso aí precisa para o Lean, isso aí tudo, aí que eu acho que numa pequena empresa isso aí tudo não precisa não, e aí eu não sei se o Lean não é meio capenga. Não, meus amigos, o Lean não precisa de todos esses construtos da forma como está posta aqui. aliás, nem estão todos os construtos aqui representados, eu disse para vocês, é uma simplificação. Agora, se você quiser ser mais, vamos dizer assim, mais simples nessa leitura, você pode fazer esta representação, aqui, desculpem, eu acabei não projetando uma definição bem simples, que eu gosto muito, é uma filosofia de negócio que visa otimizar o negócio para atender da melhor maneira as necessidades do cliente, isso é uma das definições bem genéricas conhecidas. E aí, então, se você quiser simplificar ainda mais essa leitura, porque talvez ache complicada, exageradamente, não é, aqui é simplificadíssima, mas exageradamente complicada para um negócio menos complexo, você pode ler assim, Just in Time é gestão de fluxos, três Ls, rotas, ritmos e rotinas, de doca, é autonomia na detecção e atuação sobre as falhas, simples, é combinando, separação uma máquina, poca e oque aplicado na detecção de erro, ou seja, expressão na fonte, com feedback e ação imediata, enfim, você pode ler assim, autonomia na detecção e atuação imediata sobre as falhas, então, é isso, é isso, e ali naquela monte de construto, o que eu quero é processo estável, lá no Unicex, processos estávelos, os quatro Ls, se quiser ampliar, os seis Ls, enfim, mas os quatro Ls, estabilidade naqueles inputs, processos estávelos, eu preciso também de flexibilidade, aí entra, nivelamento, rede junca, troca rápida de ferramentas, enfim, então, é o flexibilidade, processos estáveis, flexibilidade, gestão de fluxo e autonomia na detecção e atuação sobre falhas, simples assim, e olha só que interessante, essa aqui é uma outra simplificação, lembra que eu mostrei aquele modelinho aqui na slide anterior, aquela simplificação dos fatores competitivos, esses são fatores competitivos que estão aqui nos três vértices, são mais simplificados ainda, mas ainda assim, essas são as mesmas questões para uma pequena empresa, essas são as mesmas questões que afligem os grandes negócios, que é colocar no mercado o produto e serviço, mais alta qualidade, preço competitivo, o mais rapidamente possível, continua e não é diferente para um negócio de menor porte, as exigências do mercado são as mesmas, bom, então, se eu olhar para, vamos olhar aqui, para simplificar essa exemplificação que se segue agora, vamos olhar para gestão dos fluxos, autonomia na detecção, que é o de doca, flexibilidade e processos estáveis, o que é que se poderia enxergar, ele está aí, o templozinho, a casinha da torta está aí, o casinho do TPS está aí, o que é que se poderia enxergar, isso é hipotético, depois eu vou mostrar na prática nessas quatro empresas, mas, no primeiro construto, gestão de fluxo, o pilar do just in time, poxa vida, eu tenho tudo para, assim, a mesma demanda, a mesma necessidade, a mesma oportunidade para aplicar mapeamento de fluxo de valor, seja com mapa de fluxo de valor, VSM, ou mapa de raias, cartas de processo, mas mapear fluxo de valor, identificando gargalos, identificando pontos de retenção, qualquer tipo de negócio sofre disso, qualquer tipo de negócio é processo a serviço de fazer fluir alguma coisa, no sentido de transformar essa coisa, esse ente que fui, de uma condição original a algo que é acabar do produto ou o serviço acabar na casa do cliente. qualquer negócio precisa desenhar, projetar, demarcar, sinalizar, layout de um salão de um restaurante, de um salão de beleza, de uma concessionária, o desenho, o projeto, demarcação de uma cozinha, de uma oficina, de uma loja, de um mercado, mini mercado, submercado, um escritório contábil, de uma padaria, como não? Então, quer dizer, que distância existe? Ah, isso não é coisa para pequeno, como não? controle dos estoques, equilíbrio, né? Do fluxo, entrada, saída, através de ritmo, pá, 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 batida garantindo, giro, mais alto giro, sem menor, com os menores níveis de retenção de estoque dentro de casa. Então, só para mostrar alguns, né? Primeiro construto, o just in time. Autonomação, na outra ponta, o pilar de doca, o que é que num pequeno negócio eu também posso e é cair de maduro, né? Mecanismo usa prova de falha em máquinas e nas rotinas humanas de execução. Em máquinas, fazendo esforço para detectar erro, quando não possível detectar produto defeituoso, décimo degrau, não é o ideal, sempre é o ideal projetar o problema para detectar erro, mas nem sempre é possível. E nas rotinas humanas, normalmente é possível você neutralizar no erro. Então, pô, caiu aqui na veia, Andon, para sinalizar status, sinalizar a situação anormal, pedido de ajuda, cadeia de ajuda para entrar em cena dando apoio à operação, solução rápida de problema, pá, pá, né? O Miasp, método de identificação de solução rápida de problema, para citar alguns. Flexibilidade, está ali, né? São os quatro construtos que eu agrupei, né? Flexibilidade, puxa vida, setup rápido, setup, quick change over, TRF na veia, troca rápido de ferramenta, né? Setup rápido. E na agarada, vou falar um pouquinho, num salão de beleza, numa fábrica, numa pequena fábrica, numa pequena operação, numa oficina, numa concessionária, pô, setup, coisas triviais. E assim, eu falo, esses últimos dias eu estava preparando, esse roteiro, esse discurso, e aí eu pensava nas pequenas operações industriais e de serviços que me servem a mim como consumidor, expulsa a vida, rapaz, porque a gente olha, vocês também, tenho certeza, acabam, vamos dizer assim, aferindo o olhar e chamam atenção a essas questões, a perda, as questões de gestão de fluxo, de arranjo de processo, layout, em toda e qualquer operação. Poxa vida, quantas vezes eu já observei o pessoal desesperado em um pequeno salão de beleza, fora de pandemia, é claro, bombando com o cliente esperando, sendo rejeitado para cortar cabelo, para fazer unha, o que que seja, as minhas unhas não são feitas. e aí você está vendo assim, são de mais cabeleireiro, mais especialistas aqui dentro do salão, supostamente salão de beleza, e a gente vê, termina um corte, e aí vai pegar o material, vai não sei o que, quando a primeira coisa que deveria ser feita era imediata limpeza do posto de trabalho, imediata limpeza do posto de trabalho, por quê? Porque você pode chamar imediatamente o cliente se acomodado, deixar que ele se acomode, e enquanto se acomoda, esse é o nagará, nagará, é, enquanto faz uma coisa, faz outra, certo? É a simultaneidade, isso é muito aplicado no Japão, nas empresas em geral. Então, você está, nagará, nesse caso, enquanto ele se acomoda, puxa um novo Caim, outro Caim, de tesouras higienizadas, esterilizadas, enfim, e outros recursos, para a atuação desse cabeleiro, é um exemplo hipotético, claro, não é, gente? Tomara que tenha sido feliz aí na ilustração. Balanceamento dos operadores multifuncionais, em qualquer circunstância, do padeiro, numa padaria, ao embalador, do preparador de massa, enfim, então, balanceamento de operadores, preparação na multifuncionalidade, balanceamento, considerando multifuncionalidade, nivelamento de mix e volume de produção, entrega, em padaria, em concessionária, enfim, quantas vezes a gente vê, por exemplo, sobras, sobras de pão, por quê? Porque o cara faz uma fornada e joga para fora às 18 horas, poxa vida, perde a oportunidade, uma pequena janela, o volume enorme perde a oportunidade de atender, por exemplo, consumidores que são mais flexíveis, até que gostariam de evitar esse pico, não? Por que não? Nivelamento desses volumes em pequenos lotes, em fornadas menores, às 4h30, aí sai outra às 5h15, sai outra às 5h45, outras 6h15, outras 6h30, você dosa, nivela, fluxo de produção a atendimento, o impacto é melhor atendimento, e potencialmente, e obviamente eu perco, eu ganho no risco, na minimização do risco de esfriar pão, obsolescência do que eu produzi, que é a superprodução em boa medida, isso aqui é apenas para ilustrar, num cenário que a gente, hipoteticamente, eu não tenho aqui para trazer para vocês, mas agora sim eu vou tentar ilustrar isso aqui de forma geral, desculpem, na base dos processos estáveis, muda e motainá, muda se estão acostumados, muda é perda, mas eu queria trazer um outro conceito importante aqui para nós, deixa eu só marcar aqui, marcar não, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, desculpem gente, eu vou ativar aqui o ar, perfeito, desculpem, então, o que eu dizia na base dos processos estáveis, eu falava de combate ferém, muda e motainá, muda, as sete classes que as perdas STP média, proposta do ONU, sem ser, mas não só isso, não só isso, que muitas vezes nós passamos batido e eu digo a vocês, as segundas, se não hão de concordar comigo, eu tenho absoluta convicção, esta outra modalidade que aparece ali ao ladinho dela, motainá, motainá, obviamente que para nós, no dicionário da língua portuguesa, perda e desperdício é sinônimo, aqui não é, aqui não é, muda, é perda que aparece ao longo do fluxo do ente que foi e nos processos que estão transformando o ente que foi, são as sete perdas, motainá, é o desperdício, tipicamente em cenário de apoio, por exemplo, uma luz acesa, sem necessidade, um ar-condicionado que está ligado sem ninguém ocupando a sala, uma área desocupada, então você não classifica nenhuma dessas como muda, isso é motainá, eu digo a vocês, onde concordar comigo, eu tenho esperança, que assim, o motainá, ele é muito mais crítico para quem sofre de disponibilidade de recursos, as pequenas empresas sofrem com isso, precisam ter rigor em procurar, identificar e combater o muda nos fluxos de produção, ente que flui nos processos, as sete perdas, mas olhar para o ambiente como um todo e buscar o motainá, então muda e motainá, são diferentes e aqui faz muito mais, faz sentido qualquer organização, mesmo as grandes, obviamente, mas aqui o apelo é especial, 5S na veia, na veia, isso eu vou mostrar com força, os caras não negligenciam isso, gestão dos 4M para estabilizar, estabilidade, processo de procedimentos padronizados, enfim, só para citar alguns, então assim, isso foi genérico, estou tentando mostrar o que é que dos construtos tipicamente associados ao lincésimo, a gente consegue enxergar claramente o potencial de aplicação, mas agora eu queria para a exemplificação prática mesmo, então a primeira que eu trago para vocês, eu vou trazer 4, conforme eu falei, é chimizu sei sacujou, chimizu sei sacujou, ai, diga, diga, se me permite aqui, só para a gente, até esse momento aqui, eu vou lançar uma nova pergunta, para a gente entender se o público conhece alguma, alguma pequena ou média empresa, que está aplicando o Lean dentro desses construtos que você acabou de exemplificar para nós. Excelente, antes, Moroção, antes, me ajuda, que eu escondi a caixinha de respostas, perguntas e respostas, como é que ficou a primeira, você tem o resultado da primeira pergunta, do perfil, de quem nos assiste? sim, como é que nós temos aí, nós estamos aí? Nós estamos aqui com 33% de pequenas empresas, 33% de pequenas empresas? Sim. Pô, grata surpresa, grata surpresa, eu fico muito contente porque o nosso network, nosso network, o nosso network da Linway, do Guinato, enfim, é tipicamente, com pessoas profissionais de grandes corporações, poxa, eu fico muito feliz de ter um terço de representantes de pequenos negócios, fico muito feliz porque é esses exatamente que eu quero sensibilizar para essa possibilidade de aplicar esse modelo competitivo, fantástico, e deu para identificar a divisão aí, indústria, comércio, serviço? Não, essa divisão ainda não, eu vou estar lançando ela na próxima. Sem problema, sem problema, excelente, então, aqui você está, deixa eu ver, ah, sim, a pergunta é, conhece alguma pequena ou média empresa Lin, vamos lá, excelente. Exatamente. Ótimo. Bom, então deixa eu mostrar primeiro para vocês, a Shimizu, a Shimizu, ela é um fabricante, é uma pequena empresa, 130 funcionários, receita bruta anual, para o nosso, para a nossa ordem de grandeza, pode ser bastante, 45 milhões, é pouco, obviamente, dentro do cenário japonês, na economia japonesa, é pouco, é pequeno, é um pequeno negócio, 130 funcionários, é um pequeno negócio, mas olhem só, eu queria mostrar o que a gente vê na Shimizu sem sacudir, eu adoro visitar essa empresa, eu vou ilustrar algumas coisas, então, né, texto, uns bullets, você sabe, obviamente que é, é difícil de capturar foto de empresa, né, mas é assim, aqui a gente teve alguma ou outra foto para ilustrar, mas tem muito bullet, daí eu vou confiar na minha fala, aqui, verbalizando, o que é que eu enxerguei, então, o que é que eu vi forte lá, tá aqui, 5S com rigor, padronização, atuação, definição, atuação de cadeia, cadeia de ajuda, o Mieruká, Mieruká é gestão à vista, Mieruká forte, 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 forte e simples, eu vou ilustrar, limpeza impecável da fábrica, claro, como resultado do rigor na aplicação do 5S, na verdade, eles dão ênfase aos três primeiros S, padrões, os padrões que a gente percebe, vê, e são, a gente percebe sendo utilizados, super simples, super fáceis de construir, de consultar, e rápidos, né, nessa consulta, então, ali tem na foto à direita, na canta superior direita, ali aparecem alguns padrões abaixo ali daquele painel, gestão à vista, olha só que legal, gestão à vista como correntes, como divisórios do estoque, como se fosse prateleiros, isso aí, claro, é conhecido, né, mas para eles é recorrente, ele está ali, está com a mão, vocês estão vendo aqui, esse meu pointer chega ali, nessa foto, ele está com a mão, mostrando para a gente, que ele agora definiu que este artigo, esse SKU aqui, essa peça, ela está ocupando uma torre, apenas uma torre, né, desse estoque, mas ele poderia facilmente, se a demanda mudar, e o dimensionamento dos estoques mudar, ele mudar, ampliar para duas torres, três torres, em função de deslocamento daquela correntinha, né, claro, isso é conhecido de muitos de nós, mas é, eles não abrem mão, dizem, ah, isso é uma boa ideia, não, para eles, assim, essa é a ideia, eles começam sempre da simplicidade, do esforço, do recurso mais simples, então, esse é um exemplo, está mostrando, né, essa gestão à vista, com a separação dos estoques, com esses usos das correntinhas, separando as colunas, um andon de status, com motivo da parada, muito funcional e simples, está mostrando aqui, o meu pointer, está sendo percebido, Loro-san, eu estou com o pointer lá em cima agora, né, sim, tá, então, esse andon de status, cartões manuais, com motivo de parada, funcional, é isso aqui, isso aqui é um cartãozinho, plastificado, cartãozinho, cartolina, papel, plastificado, que ele, ele puxa, desloca para lá e para cá, ou seja, é um andon, gente, mas não é torre, luminosa, poderia? Claro que poderia, mas só que isso aqui é barato, então, ele puxa assim, ali ele está, são três cores, o vermelho, que é parada, anormal, então, a parada anormal, então, está em vermelho, parou a máquina, a estação número 40, ele puxou, parada normal, amarelo, parada, programado, um setup, uma manutenção, verde, rodando normal, então, pá, e o interessante, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas, vamos ver se, olhem lá o fundo, vocês estão vendo lá o fundo, não dá para aparecer outras lá, verde, amarelinho, lá no fundo, está tudo alinhado, então, você bate no canto da fábrica, você para no canto da fábrica assim, você consegue ver, só olhando assim, não, porque é da mesma posição, não é? No canto da fábrica, isso, você olha assim, você consegue enxergar, quem está vermelho, verde e amarelo, o negócio está onde lá, não é? Coisa simples, pô, Guilherme, isso é trivial, é trivial, bem feito, é que, somado um ao outro, responde pelo diferente patamar de desempenho, simples assim, então, é isso, que chama a atenção da gente, não é, podia aplicar torre, ligar no andon, que dispara um serrônico, mas eles julgaram suficiente isso, tanto melhor, menos custo, então, simplicidade, deixa eu puxar aqui de novo as canezinhas, a simplicidade, nas soluções com andon, em junca box, de baixo custo, tem umas canaletas, para evitar que, quando sai da prensa, a pecinha seja manipulada pelo operador, eles montaram umas canaletas, com essas, sabe pastas sanfonadas, esses tipos assim, ah, está aqui, vou pegar isso aqui, esses pastinhos aqui, eles, essas pastas têm tempo de vida, eles, quando ela, ela precisa, não está mais boa para o uso, para circular documentação, para guardar documento, eles pegam e, reutilizam, então, eles montam umas canaletinhas, para fazer com que, a saída da prensa, a pecinha caia nessa canaleta, e já, pum, na caixinha, no containerzinho correspondente, sem atuação, sem manipulação, do operador, então, cara, entendeu assim, para onde é que vai a energia, para onde é que o fosfato, mental, é direcionado, onde é que é queimado, então, é um negócio assim, poxa vida, é isso que, essa ficha que tem que cair, e a gente está falando de pequena empreenda, não é cair para pequena empreenda, é para todo mundo, o esforço é esse, esse é o esforço nobre, isso é limpo na veia, então, assim, apenas alguns exemplos, gente, opa, estou tentando avançar aqui, não estou conseguindo avançar, deixa eu ver se eu consigo aqui, às vezes, ah, deixa eu tirar, eu preciso tirar essa aqui da minha frente, desculpe, eu estou tentando tirar, ok, avançou, grato, avançou, né, o que mais que eu vi na Shinizo, ele diz o seguinte para a gente, de quem nós ouvimos isso, foi do presidente, o dono do negócio, ele diz assim, o líder, em todos os níveis, tem que ter a mania, de cobrar, de todos, sugestões, ideias, ele chama isso de, dasu kuse, kuse é a mania, quase que um cacuete, então, dasu kuse, é o, é o, 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 o cacuete, a mania de puxar, de pedir, de pedir, de pedir, sugestão, ideia, e aí, o que que vem de novo, o que que você viu, você enxergou alguma coisa, então, dasu kuse, isso é, por quê? Porque a iniciativa, engajamento, as novidades, as melhorias, os caisenses, por menores que, né, contribuições que sejam, eles têm que ser, nutridas, provocadas, perseguidas, todo instante, isso é caisense, eu, esses tempos, eu vi aqui, uma colega, da engenharia de produção, colocou assim, não existe separação, e está certo, não existe separação, em gestão da rotina, e gestão da melhoria, assim, a melhoria se faz, na rotina, e aí, isso é o que ele quer dizer, entendeu? Na tua rotina, melhoria, melhoria, não tem o que fazer, não tem nada para fazer melhor, já viu, já tentou isso aqui, você observou isso, então, isso, quem nos contou, isso foi o presidente, ele é o maior dos, dos, fãs, e advogados, né, do Das Kuse, o presidente pratica, gente, genbutso, vai lá, vê por ele mesmo, ele está sempre na área, sempre na operação, conhece profundamente a operação, isso permite a ele, o papel de promotor, na garantia, de que os kaizens, entrem na cultura, porque ele é o cara que está, né, inserido nisso tudo, olha ele só, ele é, ele atua analisando ideias, aprovando, participando da implementação, aprovação, acompanhando a implementação, os resultados, as melhorias, então, ele está sempre lá, a proposta, eu não falei, na anunizagem anterior, aquela pessoa que aparece lá, é a mesma pessoa que aparece aqui, esse é o presidente da Shimizu, foi ele que apresentou para a gente, olhem só, de uniforme, como todos os demais, e ele está sempre assim, então, a respeito da Toyota, que também é cliente deles, a Shimizu, fornece para diversas montadoras, e diversos negócios, na cadeia, tem a Toyota, entre clientes, dentre os clientes, claro, mas não é a única, então, a Toyota é um cliente parceiro, que realmente ensina, mas cobra, e olha a cobrança, para onde é dirigido, para o presidente, cobra que o presidente esteja no guema, ele diz o seguinte, e isso quem disse foi, esse presidente, diz assim, implementar o Lean, o TPS, enfim, o modelo, o TPS, o modelo Lean, não é importante para a Toyota, somente, importante para o fornecedor, e olha que interessante, importante para o fornecedor, porque claro, permite atender melhor a Toyota, mas permite melhor desempenho, junto a outros clientes, porque tudo que a Toyota quer, é saúde, é longevidade desse parceiro, então, é bom para a Toyota? Provavelmente, que bom que seja bom também, para os demais clientes, desse nosso fornecedor, simples assim, então, isso é super legal de perceber, é uma abordagem, por isso, dessa conexão importante, forte, desgastante, não é assim trivial, mas uma conexão muito forte, de duas mãos, com a Toyota, eu digo aqui, a Chines como fornecedor, opa, desculpem, então, mostrava ele, ele está, por exemplo, aparece em todas as fotos, aí, bom, então, eu queria mostrar outro, outro pequeno negócio, esse um pouquinho menor, 116 funcionários, faturamento um pouco maior, Mie Kiohan, é uma distribuidora de peças, de peças, oficina de serviços, para os automóveis da linha Toyota, então, o que eles têm em estoque, 32 mil itens, das diversas linhas dos automóveis, o Lintar em atendimento, de qualquer pedido de peça, é de 12 horas, cobertura média, cobertura média, 32 mil itens em estoque, é de apenas, duas semanas, é um negócio extraordinário, e claro, que tem sistemas de controle de estoque, mas tem sistema de rotineiro de controle, gestão à vista, dos estoques, dos pontos de uso, enfim, então, a gente está vendo alguns exemplos, o rigor deles, na gestão à vista, para facilitar, gestão, controle de estoques, então, claro, tem, tem sim algumas prateleiras, com os, poxa, que me faltou a expressão agora, os flow racks, como aquelas caixinhas à esquerda, aqui de baterias, mas tem também, estão vendo aqui no centro, alguns, alguns separadores de porta, e uma que está sendo preparada, aqui à direita, está sendo preparada, para receber, um conjunto de, uma nova família de peças, olhem só as divisórias, cartolina, papelão, também, reciclado, de, isso é papelão, de caixas, que eles recebem, dos fornecedores da Toyota, e eles cortam, guardam, e fazem disso, separadores de prateleira, cara, é um negócio assim, que, sasuga, como ele só podia ser, então, assim, um rigor muito grande, então, claro que é importante, essa disposição, o arranjo, a aplicação da gestão à vista, na gestão, mas, você tem entendido, que eu estou me chamando a atenção, e até muito mais, para o que está por trás, como eu faço isso, então, eu faço um esforço, para realmente, implementar isso, com o menor custo, possível, ver se eu consigo evoluir, avançar aqui, ainda, que o arranjo, alto nível de cuidado, com segurança 5S, eles usam muito, os quadros, de gestão à vista, com esses propósitos, de segurança, orientação, monitoramento de desempenho, aqui, por exemplo, está falando, de aspectos, relacionados à segurança, cuidado, com o piso, cuidado, com a, caminhar, sem olhar para onde, encontra uma casca de banana, isso é problema, enfim, é lúdico, mas, ele está usando, os mecanismos, de gestão, me educar, a serviço, de um aspecto, super relevante, que é topo, segurança, aqui, um bordo, olha só a simplicidade, desse bordo, desse mecanismo, de gestão, de despacho, esse é o mecanismo, de gestão, de pique e despacho, da mesma forma, como esse aqui, que ele está fazendo, o controle, de preparação, picking, de diversos pedidos, ao longo da jornada, para diferentes, pickers, diferentes separadores, enfim, mais uma ilustração, aqui, no canto inferior direito, do rigor, na limpeza, no 5S, na gestão à vista, na sinalização, das posições de estoque, enfim, então, eles são muito, 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 diligentes nessas questões, mas, você viu que sempre, com muita simplicidade, sempre que possível, usando recursos, que a gente, chamaria de bem, triviais, bem simples, né, bom, que mais, bom, assim, esses são alguns exemplos, a gente tem muita ilustração, eu trouxe um extratozinho, do que, do que nos chamou atenção, nessas visitas, claro, né, outra que vale, também destaque, é essa que está sempre presente, nas nossas missões técnicas, é a Suzuki Kiko, a Suzuki Kiko, ela fabrica equipamentos, para alto desempenho, para a indústria, de processamento de alimentos, e outras linhas, então, esse que está aqui, desenhando, também é o presidente, é o dono, ele nos recebeu, e ele está mostrando, para a gente ali, um aspecto, que eu vou chamar a atenção, logo mais, está recebendo, mostrando, ilustrando, um aspecto estratégico, importante do negócio dele, então, ele está dizendo o seguinte, bom, questões que a gente viu, e ouviu deles, a reinvenção do negócio, sempre atento, a necessidade, de se reinventar, para poder crescer, migrando, para produtos de consumo, eles atuavam, no B2B, e aí, começaram a perceber, que para o negócio deles, para o porte deles, o mar azul, o oceano azul, perdão, estava em produtos de consumo, alguns nichos, adequação rápida, então, eles têm para, esses novos mercados, então, a Chizu, é muito flexível, a capacidade de desenvolver, novos produtos, é uma característica, marcante, dessa organização, pequena organização, então, inovação, 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 eles têm, dezenas de patentes, registradas, a estrutura, é super pequena, os produtos lançados, patenteados, altíssimo valor agregado, e uma questão bem interessante, está em destaque, é que saber ouvir o cliente, de forma a gerar oportunidade, de um novo negócio, então, então, reformularam uma estratégia de negócio, que é a estratégia que eles chamam de fora para dentro, ou seja, vai sempre muito atento, as reações do mercado, para atender, a partir de um chamado, enfim, de uma visita regular, de follow up, para atender, mas sempre atento a questões, fora do escopo do atendimento, então, vai para o cliente, mas para identificar a necessidade, desenvolver a solução, que ele não tem, mas que ele pode desenvolver, então, vários negócios, várias patentes surgiram, a partir desse approach, dessa estratégia, que eles chamam de, estratégia de fora para dentro, que essencialmente, é o que a, o Lean System, prega, de valor, está atento a identificar, valor a partir do ponto de vista do cliente, é preocupação em atender bem, atendimento para a Suzuki, Kiko é ponto de honra, é ponto, é fator competitivo importante, relevantíssimo, então, ele optou, por não atender, a negócios, clientes, situados, a mais do, mais do que, uma hora de distância de carro, se o técnico leva, mais de uma hora, para chegar no cliente, ele não atende, então, agora, ele atende menos clientes, claro, o raio está, o raio é de, até, uma hora, deslocamento de carro, sei lá, vamos chutar aí, 80 quilômetros, estou chutando, então, é isso, nesse raiz que ele está mostrando para a gente ali, aquele raio, dentro da, da prefeitura, da, tipo, seria a província, o estado, onde essa fábrica está situada, está mostrando que, que alcance ele tem, nas zonas, nas zonas, industriais, e, 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 e polos econômicos, está mostrando para a gente, atende menos, mas é uma, opção estratégica, em compensação, esses caras são cativos, né, são cativos, e são fonte, né, de input, para ele desenvolver, novos produtos, novas soluções, e entrar em novos mercados, um negócio interessante, ainda, falando um pouquinho da Suzuki Kiko, ele é bem pequenininho, ele tem uma rotina lá, estabelecida, de meia horinha, para todos os funcionários, do ministro da jornada, chega na operação, tanto na administração, que tem as fotos aqui, de parte da área administrativa, cada administrativa, como na área de produção, início do jornado, 30 minutos, para fazer Kaizen, tem um andon luminoso, que acende no início da jornada, só paga, automaticamente, 30 minutos depois, e ele é anon, ele é chato, fica aceso, cara, a única coisa que você pensa em fazer, é o Kaizen, então ele tem um, né, esse andonzinho para colocar, ó, não se esqueça de começar o dia, fazendo a sua pequena melhoria, elevadíssimo, número de sugestões, por operado, né, por funcionário por ano, os postos de trabalho, na área administrativa, por exemplo, são projetados, tudo super simples, para reduzir as perdas de movimentação, então você vê que, o campo de ação, dessa pessoa que está aí, esse, esse, auxiliar administrativo, ele está tudo no campo, no raio de ação dele, inclusive a gente simulou, né, o que que ele, regularmente, faz, onde estão os documentos, os elementos que ele captura, para cumprir com a rotina, tudo, ao alcance das mãos dele, tudo, tudo, e aí ele está mostrando uma das questões recorrentes, né, esse bloco de notas, então, assim, coisa simples, né, gente, aqui na foto da direita, questões bem simples de organização, 5S básico, mas que fazem a diferença, e que se bem mantido, funciona, e responde pelo desempenho superior do negócio, né, aqui, mesma preocupação, só que na área de produção, então, 5S, na essência, né, muito forte em Seiri e Seiton, foco na identificação inequívoca, onde é que está? Pum, não precisa procurar, e não precisa ir buscar, então, eles são muito rigorosos nisso, então, aqui algumas ilustrações, né, dos fios, em estoque, esse é um insumo frequente, eu não vou detalhar aqui, né, porque nós não temos tempo para tratar, mas eles bolaram dispositivos bem interessantes, para fazer a retirada rápida do comprimento do fio, e corte no lugar do fio necessário, um negócio bacana demais, as coisas, mas bola são deles, bola são deles, e eles mesmos constroem, na oficinazinha, e testam, experimentam, é o caizinho, né, impressionante como eles economizam recursos, principalmente espaço, e máquinas e equipamentos, é o combate, é o motainai, desperdício, olha que legal, gente, eles são rigorosíssimos, então, a fábrica inteira é assim, muito preocupada, né, em qualquer um, de qualquer posição, saber, conseguir identificar a condição, né, da operação, normal ou anormal, por exemplo, aqui, né, eles usam muito, uma pequena montadora, made to order, então, uma infinidade, né, de componentes, insumos, miscelâne, enfim, aqui são as prateleirinhas de porcas e parafusos, aqui, eu abri uma, para mostrar a ingeniosidade, na simplicidade deles, só vendo o que está escrito aqui, está no fundo de todas elas, da gavetinha, se você puxa, ele vai, você vai, você, se ela está abastecida, não vai enxergar isso aqui, mas se ela está, em vias de desabastecimento, e isso não tem muito rigor, não, é mais ou menos, começou a revelar, e dá para ler, que é necessário reabastecer, isso é o sinal para reposição, isso é cambã, em sua essência, mas olha o sinal, né, o sinal de, por favor, reponha, não o cartão cambã, é esse sinal aqui, você puxa, e o volume de material, o volume de micelar, de porca parafuso ali, permite ele ler, integralmente, ho, yo, ho, jiu, desculpem, yo, ho, jiu, leu, está na hora de reabastecer, e assim também para as bancadas, cada bancada tem uma numeração, como eles têm muito ferramental, e, e tem uma, então tem um dispositivo, um mecanismo adicional, para a vinculação do ferramental, das ferramentas, dispositivos, a sua bancada, por exemplo, eles marcaram aqui, ó, essa chave, de boca, ela tem marcada seis aqui, fizeram internamente isso, seis, é uma chave 24, marcaram seis, seis corresponde a, de que bancada ela pertence, então para evitar que, né, que se perca, que se desloque, enfim, então essas questões bem elementares, mas que fazem a diferença, se somadas, né, o que mais que a gente viu, na, na Suzuki Kiko, busca por relacionamento com os funcionários, tem vários mecanismos, eu estou bem, bem sintetizando aqui, o ambiente de respeito, relação muito próxima com a alta administração, com o presidente, treinamento dos novos funcionários, via, né, o mecanismo TWI, método de instrução de trabalho, avaliações trimestrais, com o treinando, com o seu treinador superior, líder, e o presidente envolvido nessa, nessa trilha, nesse processo de avaliação, eles também são referência à responsabilidade social, isso é muito frequente no Japão, ainda que pequena empresa, então eles adaptaram, esse é um outro negócio, isso é, é uma, é uma outra fábrica, não é a fábrica principal, onde eu mostrei algumas fotos, é uma outra fábrica, muito próxima ali, é quase um anexo, que é dedicado a embalagens, e eles adaptaram, mas fizeram adaptações brutais, layout sub-micro, macro, micro, sub-micro, layout, postos de trabalho, adaptando as condições de trabalho, para as necessidades do colaborador, porque eles empregam essa fábrica inteira, são operadores, trabalhadores, com alguma necessidade especial, necessidade, alguma deficiência mental, de leve a severo, então assim, é uma coisa impressionante, cara, o que, você vê essa turma toda produtiva, feliz, tem coisas extraordinárias, tem vídeos aqui, da gente interagindo com eles, eles felizes, recebendo a gente, enfim, eu acho bacana demais, isso aqui é recorrente no Japão, tem várias outras, que a gente visita, também com frequência, e a gente percebe, essa genuína, esse genuíno enfoque, para fora, para a comunidade, então isso vale a pena comentar, AVEX, eu falei que a AVEX, teve umas três semanas conosco, o CEO da AVEX, vai participar de novo, numa próxima live, vai comentar, de outras questões, ele veio falar, de como é que estão enfrentando a crise, do Covid-19, ele veio falar, de outras questões bacanas, para nós também, também, pequena empresa, falei aí, 180 funcionários, a planta é Tado, que a gente costuma visitar, 50 milhões de faturamento, anual, os lemas deles, as pessoas crescem, e aí, a empresa cresce, a empresa cresce, porque as pessoas, tratar as coisas, tudo, com cuidado e carinho, então, aí, você entende assim, como o lema é esse, um princípio, você encaixa, a questão do 5S, da gestão à vista, da segurança, então, o lema do presidente, do dono do negócio, presença dos diretores, no guemba, e aí, a presença dos diretores, no guemba, olha só que reflexo interessante, diminuiu a necessidade, de realizar, várias reuniões, e várias escalonadas, para alinhamento, para desdobramento, porque os caras, estão direto, direto, direto no guemba, as lideranças, tem as mesas, no guemba, sem qualquer barreira física, sem biombros, sem separação, sem parede, sem nada, está ali, a mesinha, junto da operação, todos, claro, com exceção das áreas, administrativa e fiscal, quando se apagar, receber, um aquário, muito próximo dali, uma das responsabilidades, do presidente, é, está conectado, olha só outra, muito em sintonia, com o que a gente viu, ali na, 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 na Suzuki Kiko, né, o presidente, tem que estar conectado, com as vendas, de forma, a perceber, inputs, que nos permitem, gerar novas soluções, novos produtos, novos negócios, olha só que interessante, o presidente, tem como objetivo, manter a organização, por 100 anos, lembram? Crescimento, longevidade, o objetivo é, manter vivo por 100 anos, ainda que ele saiba, que, ele não vai estar ali, a turma que está ali, com ele agora, nesse momento, não vai estar ali também, mas, muito provavelmente, muito provavelmente, seguramente, outros estarão, e muito provavelmente, parentes, familiares desses, que ali estão, também estarão ali, poderão estar ali, então, pensar, não só no logo, mas na longevidade, faz todo sentido, aquele modelinho, que eu mostrei, nos primeiros esvazes, em relação a Toyota, ele também está vinculado, à cadeia da Toyota, é uma parceria, ganha-ganha, ajuda, quando eles estão em dificuldades, mas a pressão, por garantia de atendimento, é constante, e a pressão, pela atuação da alta administração, é muito forte, ainda falando, de AVEX, ênfase na gestão das pessoas, atenção, preponderante ao papel, do líder, como professor, como instrutor, preocupado em ensinar, treinamento operacional, realizado pelo líder, o líder, tem a função princípua, de treinador, desenvolvedor de gente, Hito Zucuri, de forma rápida, visual, eles têm, instruções rápidas, eles são em um ponto, eles usam muito isso, aí ele tem dois exemplos aqui, de lição em ponto, um vinculado em segurança, outro vinculado, os dois vinculados em segurança, um em indumentar, e outro em operação, a reciclagem, então, treinamento também, muito focado em reciclar, 5S, mas o foco deles, é muito nos 3S, as máquinas, são limpas diariamente, é um primor, andar pela fábrica, e uma coisa interessante, essa fábrica, essa empresa, assim como a Shimizu, que eu mostrei, a primeira que eu mostrei, a Shimizu, é usinagem, vocês conhecem, uma operação de usinagem, é óleo, de lubrificação, de usinagem, e se você se descuida, aliás, não precisa se descuidar muito, é vazamento, é óleo no piso, é uma desgraça, eu queria mostrar o vídeo, dessas fábricas, porque são dezenas de máquinas, com óleo, e o piso impecável, mais do que isso, você olha para a máquina, a área de contenção, da máquina, você não vê uma gota ali, retida, os caras, trabalham pesado mesmo, com o TPM, com a manutenção, para, evitar, eliminar, os vazamentos, então, na veia, na origem, merucada, gestão à vista, esses aqui, são rigorosíssimos, na utilização dos espaços, é muito pequena essa empresa, então, eles utilizam todos os espaços, paredes, colunas, porta de, porta de, chave de força, enfim, para usar como painel, como mero carbón, painel de gestão à vista, para diversas finalidades, caisens são incentivados na produção e na área administrativa, os caisens são premiados simbolicamente, os prêmios são simbólicos, mas o pessoal luta, para ser premiado, ser destacado, por equipe, sempre por equipe, 30%, olha só, isso aqui é um traço bacana, um terço do parque, é grande o parque, são dezenas de máquinas, um terço, eles compram, são políticas, vão, está sempre gente no mercado, xeretando o mercado, tentando identificar máquina fora de uso, em alguma outra empresa, eles compram, fazem o retrofit, recuperam, e aí, põem em operação, plena operação, o parque, você olha, pô, que máquinas, você percebe, super remantidas, mas máquinas antigas, é, carenagem antiga, enfim, mas cara, um primor de operação, e aí, olha só o efeito que isso tem, impacto no custo operacional, baixíssimo custo, custou 30%, agora custou 30%, 40% do preço original, às vezes até menos, aí mais um pequeno investimento para recuperar, o retrofit, pronto, ponto para uso, então o impacto disso, no custo de fabricação, é brutal, derrubando, derrubando violentamente o custo, obviamente, alavancando o fator competitivo preço, e também internaliza a tecnologia, do equipamento, a tecnologia, e o know-how, dessa, do processo, né, que essa máquina se destina, então os caras acabam sendo experts, né, nessas máquinas operatriz, desenvolvendo dispositivos, desenvolvendo mecanismos, né, para troca rápida de ferramenta, por caiu, enfim, só para finalizar, muita multifuncionalidade, muita flexibilidade na alocação de operadores, isso também tem impacto brutal no custo, mercado, esse mercado onde a AVEX, eles são usinagem de precisão, de pequenos componentes, altíssima precisão, muito exigente, em termos de tolerância dimensional, muito, é um mercado muito competitivo, eles, eles têm presença global, eles exportam muito, outro aspecto bacana que deu para perceber, o de doca, né, então o operador multifuncional, tomando conta, né, de diversas estações, mas por quê? Porque as estações, ele é multifuncional, pode, o layout é conveniente, e as máquinas estão preparadas, para identificar a normalidade, e sinalizar, paralisar, e sinalizar, chamando a atuação dele, ao menor sinal da normalidade, de doca na veia, né, equipe de manutenção, olha só, parque enorme, equipe de manutenção, três mantenedores, a alta qualificação, como eu disse, da mão de obra, permite que os operadores, executem a manutenção das máquinas, eles é que preparam, participam do retrofit, e da manutenção das máquinas, vão ser três mantenedores, que fazem a manutenção dos operadores, porque eles são também especialistas, né, nas máquinas operatriz, Lorozão, se tiver que me, 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 me interromper, aí fica à vontade, alto nível de utilização de espaço, então, de novo, o Léo de Bastana, motainai, desperdício jamais, então, eles são muito econômicos em tudo, espaço, espaço, volumétrico mesmo, o Japão é muito caro, eles são muito rigorosos no uso do espaço, não só a área, mas o espaço volumétrico mesmo, a área de melhoria contínua no meio do guemba, para montagem de dispositivos, testar, pocaiou, testar, harakuri, para os próximos operadores utilizarem, com o apoio de alguns especialistas, bom, eram esses os exemplos que eu queria trazer para vocês, ainda aqui lá do Japão, poxa vida, a gente está vendo pequenas empresas, cara, e soluções que dependem mais de engenhosidade, criatividade, do que, né, né, e aí, só para tentar me encaminhar para uma finalização, onde é que as perdas se manifestam? Se manifestam como em qualquer outro grande negócio, a gente sempre fala, pois não, à vontade, antes de você poder iniciar as perdas, eu vou lançar aqui uma perguntinha para o pessoal, para ver se faz sentido, esses exemplos que você acabou de aproveitar, se faz sentido aqui na indústria brasileira, Ah, muito obrigado, Roussan, ótimo, 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 e assim que você, se você capturar, se você capturar, se você capturar, esse input do pessoal em tempo, me informa, que eu gostaria de saber o que eles, o que eles estão achando, se é, né, se aqui é coisa de japonês, ou se, porra, faz sentido, dá para usar aqui, e assim, claro que eu mostrei empresa, né, a industrial, mas, cara, isso é, a engenhosidade, o approach, aplicado para qualquer tipo de negócio, seja ele indústria, serviços, né, de saúde, qualquer, de qualquer natureza, comércio, enfim, interessa, né, uma operação, operação, no sentido de gestão de operações industriais ou de serviços, né, aplicado em qualquer, qualquer ambiente, bom, então, enquanto os colegas, né, nos brindam aí com algumas respostas, então, assim, mesmo os grandes negócios, a gente faz o esforço para mapear, mapear, o mapa do fluxo de valor, identificar os processos dos fluxos, né, dos materiais, se for indústria, as informações, como é que, como é que está o desempenho de cada um dos processos, eficiência, enfim, então, da mesma forma, gente, da mesma forma, nós temos aplicáveis esses mesmos recursos, mesmo rigor, nas operações, de menor, escala menor porte, né, então, sim, eu preciso enxergar fluxo, né, do ente que flui, é uma pequena indústria, ok, preciso enxergar o fluxo do material de transformação, é uma pequena, é uma pequena operação de serviço, de saúde, eu preciso enxergar o fluxo do cliente, paciente, passando pela minha operação, pela minha pequena pronto-socorro, minha pequena clínica, é uma operação de serviço, de lavanderia, eu preciso enxergar o material, a roupa do cliente, passando pelas etapas, né, nos meus processos, né, de limpeza, secagem, embalagem, em destino para o cliente, enfim, então, assim, a lógica se aplica, a lógica, né, de gestão de fluxo, por isso eu falei, né, do pilar, aquele, né, do just in time, que é, se você quiser interpretar como apenas gestão de fluxo, faça sim, porque dá no mesmo, é gestão de fluxo na veia, fluxo, né, de materiais, de informações, de cliente, paciente, no caso de uma operação de serviço, né, então, é, aí, aí, eu vou, mapeio com o objetivo de enxergar as, as oportunidades, né, o que que tá me, o que que tá me consumindo o recurso, mas que não tá agregando valor, tá aí, ó, as sete perdas na veia, STP med, se manifestando, ou no fluxo, no ente que flui, olha só, gente, seis das sete perdas se manifestam, eu não vou, eu não vou detalhar aqui, porque isso é tema de uma outra, de uma outra fala, de uma outra, um workshop, uma live, que é gestão de fluxo a partir dos 3R, da essência da gestão de operações Lean, mas assim, antecipando, ou indo direto ao ponto, seis das sete perdas clássicas do ONU-CNC, se manifestam no ente que flui, duas delas, né, dessas sete, duas, se manifestam no processo, na máquina, no operador, ou seja, no agente de produção, a perda por espera do operador da máquina, e a perda por movimentação, né, do operador, tipicamente do operador, as demais é fluxo na veia, ente que flui, entendeu, então assim, vale também para o pequeno negócio, aliás, vale muito mais, e aí a abordagem é essa mesmo, identifica oportunidade, mapeia o projeto, o estado futuro, e, meu amigo, está ali, a velha tríade aí, PDCA, Kaizen, estabilização, de novo PDCA, mas aí já com a conotação de padronizar, PDCA, faz, roda o PDCA, planeja, a transição, promove a mudança, melhoria, Kaizen, 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 subindo a rampa, estabiliza, ao atingir o patamar, estabilidade, padroniza, SDCA, faz, roda o PDCA de novo, planeja, nova subida, novo Kaizen, aplica, ato contínuo, isso é a essência do Kaizen, é, Kaizen, na verdade, então é, é isso, PDCA, transformação, estabilização, SDCA, PDCA, transformação, estabilização, SDCA, se aplica, da mesma forma, para qualquer tipo de negócio, então, aí quais são os, alguns possíveis caminhos, né, e aí, claro, possíveis caminhos, eu olhei mais para, agora sim, olhando para pequenas, empresas, né, pequenas, médias empresas, empresas diferentes, diferentes do que aquelas que a gente costuma atender, as grandes corporações, né, quais são os caminhos, tá bom, mas aí, implementar ali, como é que eu faço, tem alguns caminhos, e não, e não são todos aqui, me arrisco a apontar esses, né, integrar-se a um pool de, outras pequenas empresas, com os mesmos objetivos, e tornar-se competitiva, mesmo que sejam concorrentes, então, identificar empresas que queiram, né, se empenhar nessa, nessa jornada, e fazer um esforço casado, compartilhando recursos, e com isso, viabilizando alguns projetos, que mais que a gente pode, qual um outro caminho possível, desculpe, opa, desculpe, eu não, eu estou apanhando aqui nesse negócio, porque ele, ah, incorporar-se a associação da categoria, da qual faz parte, né, essa é outra, outra oportunidade, um outro caminho, buscar apoio em instituição, ou órgão público, ou privado, de fomento à competitividade, SEBRAE, SESI, SENAI, BQP, tem N outras organizações, SEBRAE é, poxa vida, aqui no Brasil é, cumpre um papel, poderia cumprir um papel muito mais relevante, mas cumpre um papel de destaque, né, e não apoia essa, a competitividade, esses pequenos negócios, buscar apoio na própria cadeia de suprimentos, desculpe, desculpe, bom, vamos projetar aqui, buscar apoio na própria cadeia de suprimentos, junto a um grande cliente ou fornecedor, na cadeia na qual está inserido, buscar apoio do elo mais, mais, do elo mais robusto, tipicamente o elo puxador, e tipicamente, por ser puxador, o elo mais desenvolvido em termos, né, de competitividade, buscar esse apoio, é o que a Toyota faz com a sua, com a sua cadeia, né, contratar, e claro, as mais clássicas, contratar um profissional, para dentro da sua equipe, com formação e experiência, né, implementação desse modelo de gestão, e obviamente também contratar, na consultoria, enfim, então aí são alguns caminhos possíveis, né, para a gente, para tornar viável também, ah, ah, Agnato, mas isso aí é coisa para ganhar empresa, ah, Agnato, isso aí tem que contratar, empresa de consultoria muito cara, claro, não necessariamente, tem uma série de outros caminhos, mais viáveis, mais fáceis, mais viáveis, mais baratos, mais ao alcance. Bom, a gente, para fechar, gente, qual é o nosso papel? O nosso papel é de manter, implementar e manter o básico, bem feito, vocês viram que a gente não trouxe ali, exemplos de tecnologia de fabricação de fulgão, tem NASA, nada da NASA ali, coisa, pão, pão, queijo, queijo, bem básico, né, é a atuação das lideranças, proximidade, cadeia de ajuda, 5S, padronização, gestão à vista, caraca, manutenção, então, básico, bem feito, bem mantido, hoje, amanhã e sempre, isso vale para a organização grande, as grandes corporações, vale para qualquer organização, de qualquer porte, e mais do que isso, de qualquer segmento da atuação, então, esse é o nosso grande papel, então, o que a gente precisa é desenvolver equipe, não tem conversa, isso aí não é jogo para um soldado, ou um campeão da causa, né, a gente tem os promotores, mas o que precisa é sensibilizar, o promotor tem que sensibilizar, o time, o exército, se quiser assim chamar, estilar a mentalidade ali em todos, esse é o papel fundamental do número um, vocês viram ali naquelas empresas, o presidente, 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 aparece, né, com a nossa figura promotora, e qualquer organização deveria ser assim, com muito mais, com muito mais rigor, há que ser nas pequenas organizações, e elas, por conta do arranjo mais enxuto, tem essa vantagem, né, de proximidade, e de, portanto, e engajamento, né, de todo o time, junto a, né, ao norte, para o qual aponta o número um, né, então estilar a mentalidade ali em todos, mantendo o foco no norte verdadeiro, entendendo o que é valor, mas trazendo, né, esse, esse entendimento do que é valor, para dentro de casa, para o time, de forma que eles possam enxergar isso, e ter noção clara, de o que cada um deles agrega, nesse sentido, construir o valor do cliente, e mais, de desenvolver soluções, que ainda não estão postas, reconhecer, praticar a relação com o cliente, fornecedor internamente, enxergar e combater, não só o muda sete pedras, mas o motainai, o desperdício, né, é a luz acesa, é o ar-condicionado ligado, é a área desocupada, enfim, resolver problemas cientificamente, é PDCA, 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 e o MIASCO, método de identificação, análise de solução de problemas, e praticar, todo dia, toda hora, todos, Kaizen, 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 não tem conversa, gente, com isso eu encerro, né, a fala, só faço um, não um chamado, mas uma lembrança, de que eu vou manter vocês, no nosso mail list, divulgando as nossas missões técnicas anuais, ao Japão, eu estava lá em fevereiro e março, era para ter realizado a sétima em março, tive que abortar, mas eu estou esperando a brecha para editá-la, muito provavelmente em outubro, novembro, seguramente, 2021 tem, 2022 tem, e aí, sucessivamente, ok, gente, aqui estão os nossos contatos, vocês têm isso, no nosso site, ali no www.lingway.com.br, vocês vão encontrar esse material, vão encontrar material de apoio, e no nosso e-mail, o meu e-mail está aí, o WhatsApp está aí, façam, tem interesse específico, Guinato, me manda material, tem ilustração, tem algum artigo, tem algum livro que você possa recomendar, com a máxima satisfação, eu vou dar alcance de vocês, na medida de estar ao meu alcance, responder e ajudá-los, eu agradeço muitíssimo, Loroçã, me ajuda aí, Guinato, Loroçã, eu tenho aqui, só para você poder comentar com os colegas, o resultado aqui da pergunta, olha só que legal, que ótimo, nós temos um terço da nossa audiência, 34 colegas no total, que um terço conhece, pequena e média, empresas ali, por outro lado, e o que é bom, o que é bom, a gente tem referências, a gente tem referências ao nosso alcance, aliás, eu quero também conhecer as empresas, elas vão depois discutir, para ver se a gente consegue compartilhar essas sugestões, vai lá, quer ver, Guinato, então vai lá na tal empresa, você vai ver exemplos interessantes, de muito do que você falou aqui, de coisa que você não falou, mas que também está dentro do contexto, do modelo Lean, seria fantástico, e outra questão é, nós temos um potencial enorme aqui, nós temos muita gente, um terço das pessoas que aqui nos acompanham, vem de pequenas empresas, e nós temos dois terços dessas pequenas empresas, ou melhor, dois terços dos participantes, não tem notícia da existência de pequena e média empresa Lean, então é um mundo de oportunidade, é a metade, eu diria, claro que é ruim, mas é uma grande oportunidade, é a metade cheia do copo para nós, e eu tenho certeza que, se a gente mirar nisso, nós vamos ajudar a dar um salto, em termos de desempenho, competitividade, essas organizações também, Guilherme, o que mais você pode compartilhar comigo? Aqui, pelo resultado aqui, os exemplos do Japão, fizeram total sentido, para a nossa audiência aqui, 100% aqui, 100% considera que é aplicável, e a vida das brasileiras. Que ótimo, que ótimo, que ótimo, fantástico, porque eu fico feliz assim, e fico aliviado, claro que a expectativa é, que tivesse esse reflexo, esse efeito, mas a minha pretensão era essa, puxa vida, quero trazer exemplo aplicável, puxa, faça sentido, que ajude a gente a refletir, e entender que, por trás do que eu mostrei, do mecanismo em si, tem outras questões, que são mais, as questões visíveis, os construtos físicos, que são importantes, mas são manifestação de modelos mentais, aquela, de desenvolver, ser criativo, usando a criatividade, para uma solução, de baixíssimo custo, ou com cartolina, com não sei o que, pá, eu acho extraordinário isso, isso é linha a veia. Loroçam, será que os colegas, o que mais que nós temos aí, como resultado aí, das respostas, ou considerações dos colegas? Guilhato, eu tenho aqui, algumas considerações, algumas perguntas, eu vou lançar uma, eu vou lançar a última pergunta, na enquete aqui, para o pessoal, contribuir conosco, para a gente, formatar as próximas lives, enquanto eles estão, preenchendo essa, essa, essa enquete, eu vou estar perguntando aqui, para você, um questionamento aqui, de alguns amigos, tem vários aqui, no private aqui, como nós já estamos, já com 19 e 40, agora, eu vou escolher, pelo menos, pelo menos, uma ou duas perguntas aqui, para que você consiga, interagir com o pessoal, excelente, nós temos aqui o, essas perguntas, elas ficam, registradas, registradas, exatamente, então assim, não é balela não, ficam registradas, e aqui, por exemplo, esse aqui é o registro, das perguntas, todas as manifestações, da última live, está marcado em amarelo, que vocês estão vendo, são perguntas, que eu não consegui responder, eu estou em dívida ainda, eu sei exatamente, aqui ó, o Arthur Cunha, o Arthur, mas é o João Cunha, o João, estou devendo para ele, está aqui marcado, a Erica também, está marcado aqui, o Patrick, está marcado aqui, o Moraes, de outras lives também, o Yamada, enfim, tem outros colegas, o Camilo, enfim, tem alguns colegas, que colocaram algumas perguntas, então, ou porque estava fora no alcance, respondendo no momento, ou porque não deu tempo, nem de receber a pergunta, estão marcadas, eu vou, tem uns e-mails, eu vou tentar, dar retorno, assim vou fazer também com vocês aqui, se me permitirem. Guilherme, nós temos aqui a presença do nosso amigo, o Luciano Peloschi, Peloschi Sanzi, da Austrália, meu amigo, que oração aí? Ele está por aqui, vamos lá na frente, sei lá, 13? Ixi Maria, coitado Peloschi, madrugou, Peloschi, muito obrigado, muito obrigado, muito gentil, ele está nos jogando aqui uma questão, que serve como uma reflexão também, se você não acha que um dos, benefícios de trabalhar com microempresas, é a velocidade na tomada de decisões, e ele está complementando também, o processo de desenvolvimento da maturidade, não fica mais simples? Não tenha dúvida, concordo em gênero, número e grau, Peloschi Sanzi, com a tua observação, se a gente olhar, eu vou voltar aqui, eu vou voltar, eu vou voltar, deixa eu me ver, a tela está compartilhada aqui, vocês estão vendo a minha tela, o PowerPoint? Estamos vendo, sim. Ah, eu não vou voltar em modo apresentação, porque eu quero, eu só vou fazer uma referência rápida, vou voltar lá, nos primeiros slides, e é isso aqui, Peloschi Sanzi, para o bem e para o mal, eu comentei, eu quero refletir a respeito do impacto, do efeito, de alguns fatores típicos das empresas menores, como escala, complexidade, disponibilidade de recursos, agilidade, capacidade de engajar, identidade com valores, você tem toda a razão, eu não tenho dúvida, que esses fatores, agilidade, menor grau de complexidade, mais proximidade com a alta administração, tipicamente, frequentemente, o fundador, o dono do negócio, permite muito maior alinhamento e engajamento, então, a velocidade na transformação é muito, tende a ser, tem que ser muito superior, uma vez que, haja constância de propósito, haja determinação em seguir, na transformação, na implementação, e dirigência, mas eu concordo em geral, no meu lugar com você, eu não tive essa experiência ainda, num pequeno negócio, micro, a não ser a nossa própria, mas tem limitações, agora eu não tive essa oportunidade, mas a gente tem observado, eu espero que esses exemplos, das quatro empresas que eu trouxe, reforcem isso, vocês viram a presença da alta administração, o presidente, dando o tom, enfim, concordo de ano e número de grau, eu acho, não só acho, eu tenho certeza, que, essa, essa questão é alavancadora, esse traço, das, das empresas menores, o que mais que nós temos aí, será que dá para responder mais, ou fazer alguma consideração, a respeito de mais alguma, questão dos colegas? Sim, Guilardo, sim, aqui nós temos uma consideração aqui, do Edson Corrêa, a dificuldade nesse momento, Guilardo, principalmente voltado para micro e pequenas empresas, que acabam interrompendo um projeto de melhoria, mesmo que o preço da melhoria está sendo avançado com as iniciativas e ferramentas Lean, mesmo assim, nesse momento, acaba interrompendo pela pandemia, então é uma dificuldade também das pequenas e microempresas, saberem que precisa avançar, mas nesse momento acaba recuando, principalmente quando se fala na parte de consultoria, eu concordo, você tem toda a razão, mas essa, este é um efeito, é uma, é uma, é uma condição, a qual, organizações de qualquer porte, de qualquer natureza são submetidas, assim, esse momento que a gente está vivendo forçou as organizações no mundo inteiro, de qualquer natureza, de qualquer porte, a repensar muita coisa, por exemplo, os planos que tinham, para um determinado cenário, norte verdadeiro, estado futuro, para um determinado cenário, cenário de crescimento, cenário, isso não tem, esse cenário não mais existe, estado futuro, não mais existe, o cenário não existe, é impossível projetar o estado futuro, futuro, então é claro, é claro que tem que haver um, um, um freio de alguma, para, e vamos ver, como é que eu vou continuar no esforço, na implementação de algo, que eu não sei, se aquele estado futuro vai, responder a um novo cenário, então, há que se fazer isso mesmo, qualquer organização, no entanto, então quer dizer que o Linfotospaço, não, a abordagem é a mesma, então, ok, esse plano on hold, se você olhar aqui, gente, meu atreço está muito distante, vocês vão ver o nosso atreço ali, eu estava projetando, em relação a 2019, 20 e poucos por cento de crescimento de receita bruta, e terá seu ano de recorde, histórico da Lino, 18 anos, recorde, nós vamos, nossa receita, vai ser metade da do ano passado, então, como é que eu vou, sustentar iniciativas, eu estou apontando para lá, que o atreço está lá, como é que eu vou sustentar iniciativas, que estavam vinculadas, a essa perspectiva de crescimento, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, metas on hold, estão vendo aqui, dá para ver, dá para ler, dá para ler, Loroçã? Ainda não, Guilherme, está um pouco desfocado, e agora? Agora está dando para ver o A3 ali, e está dando para ver no geral aí, no modo geral. Aqui está escrito assim, são as metas, metas on hold, até a retomada pós-Covid-19, a minha previsão é, agosto de 2020, com o ponto de erogação, então, qual é o plano vigente então? O plano vigente é do Task Force, que vai de março a maio, agora nós já entriamos. Estamos entendendo? A abordagem é a mesma, eu não vou abandonar, não. Só que, claro, mudança de curso, né? Qual é o norte? O cenário que eu estava projetando, não é mais o mesmo. O Estado e o futuro, eu não sei qual será, porque eu não sei do cenário ainda. Botei só a interrogação, mas eu mantive o plano original, on hold, mas a abordagem continua a mesma. Eu estou só aqui mirando em questões, por exemplo, que apareceram agora para nós. Ensino à distância, presença digital, caizem nos nossos processos de consultoria, reformulação dos nossos workshops, capacitação, programa de certificação, produção científica. Estamos entendendo? A abordagem é a mesma. Só que, claro, o conteúdo mudou, porque o cenário, o Estado e o futuro, o cenário é distinto e é, na verdade, desconhecido ainda. Pior. Então, portanto, eu não consigo projetar o Estado e o futuro. Eu tenho que manter um roll do plano original. Está fazendo sentido, gente? Tomara que... Vê se o pessoal se manifesta aí. Sim. Mas, cara, a abordagem não pode ser... Ah, não, Covid! Joga fora o Lean, salve-se quem puder. Cara! Não é um plano. Sim. Método. Renato, uma última questão aqui. É 19h48 agora. Uma última questão aqui do nosso amigo Silvio. O Silvio, ele comenta o seguinte, que ele pensa que o maior desafio é a sustentabilidade da filosofia implementada, e principalmente a mudança de mindset do empresário dentro desse contexto que nós estamos falando. bom, eu concordo com ele que essa seja uma grande dificuldade, sem dúvida. Mas eu te... eu me arrisco a dizer que esse risco é menor em pequena empresa. Empresa que não corporativa, né? Por quê? Porque via de regra você tem a alta administração muito mais presente no negócio. Muito frequentemente é o dono, são os donos, são acionistas do negócio. Então, isso dá certa... isso dá certo ou uma vantagem em termos de perenidade de plano diferente, né? Da rotatividade típica, né? Das grandes organizações em que associada a essa rotatividade na alta administração, em vários postos, mas a alta administração bandeiras diferentes vão e voltam, então o risco é muito maior, né? De as bandeiras sendo substituídas. Ah, minha bandeira não é essa, minha bandeira é de tal, não sei, ah, agora o linha aqui, não, minha bandeira é outra. Então, isso é muito frequente, mas nas organizações menores, quando você tem menos rotatividade, porque normalmente esse extrato, a alta administração é dono, é acionista, é proprietário, enfim, esse risco é bem menor, bem menor. Ok, acho que é que eu queria comentar, né? Ok, bom, por último aqui, só para os colegas terem aí o resultado da última enquete, Gnato, sobre as próximas lives, qual que é a preferência aí dos nossos colegas. Ah, olha só. Então, nós temos aí três assuntos aí que empataram em termos de preferência. Que legal. E é bacana que aparece aqui os elementos de gestão da rotina, bacana, que acho que é um bom tema para a gente começar a falar nas nossas lives e os outros dois aí também. Excelente, Lean Leadership, Liderança Lean e Gestão de Fluxos. Porra, isso aí é na veia. E claro que os outros temas são super relevantes também, sem dúvida. E tem mais outro bloco que a gente vai trazendo para vocês. Isso aqui, e aí também não é, não está escrito na pedra, né? A gente vai aferindo, vai vendo como é que isso vai tocando aí, batendo nos amigos e a gente vai dando ênfase, né? Alternando, alterando ordem aí. Mas legal, muito obrigado pelas sugestões. Nós vamos buscar programar as próximas lives considerando essas preferências. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. É isso aí, Ignato Sam. Quero só agradecer você por mais uma quinta-feira aí. Agradecer os colegas também que participaram. Lembrar que a live vai estar salva no nosso canal do YouTube. Lembrar também que todas as quintas-feiras às 18 horas nós estamos fazendo esse bate-papo com nossos colegas, né? A gente vai manter esse dia e horário e que mais uma vez foi um prazer tê-los aí todos conosco. Muito obrigado. Vamos trazer para algumas das próximas também, além dessas quintas em que a gente vai explorar esses temas, de novo o pessoal da Hirayama do Japão, nosso parceiro da Hirayama, de novo o CEO da AVEX, uma dessas que eu apresentei aqui. Nós vamos trazer também um colega de uma multinacional americana que vai estar falando como é que ela está na área industrial, como é que está a situação dessa empresa nos Estados Unidos e vamos falar também do desafio de implementar o Lean System num ambiente completamente adverso, como por exemplo a Índia. Nós vamos falar com o executivo que teve essa experiência. Nessas lives a gente vai explorar, tentar explorar esses temas aí que são bem bacanas. Espero que vocês gostem. Gente, mais uma vez, obrigado de coração pela atenção de todos vocês. Espero poder ter atendido as expectativas que tenha feito sentido. Espero poder continuar em contato com vocês e contando com a atenção de vocês. E estou sempre ao alcance, estamos sempre ao alcance. Louros, muito obrigado também a você, aos demais colegas da Lean Way que estão aí na retaguarda e acompanhando. Muito obrigado a todos. Bom e merecido descanso a todos. Obrigado, Mourosan. Tchau, gente. Estou vendo aqui a imagem. Opa, Silvio. Ô, Silvio, Sam. Estou vendo Silvio, Edmi. Como é? Quem? Ah, tudo bem, Silvio. Vamos lá, meu amigo.